Olá, aqui na EP Comunicação não tem mimimi, futebol é com emoção! Nesta quinta-feira, dia 24 de março, Corinthians e Guarani, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Eu, Evaldo Prado, estarei com a narração esportiva e nos comentários, Guto Solto. Não esqueçam, encontro marcado nesta quinta-feira, às 19h, Corinthians e Guarani, Campeonato Paulista aqui, na EP Comunicação, onde o futebol tem mais emoção! Evaldo Prado